Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rondinelli, eu vim aqui hoje fazer um review para um jogo de tabuleiro. Se você gosta de jogo de tabuleiro, acompanha lançamentos de jogos de tabuleiro, principalmente com a Galápagos, que tem traduzido muitos jogos, né? Hoje eu trouxe um jogo que eu não achei nenhum review para ele no YouTube, então eu resolvi fazer, porque o jogo também não foi ainda traduzido, talvez, ou trazido aqui para o Brasil. O nome do jogo é Ganymede, é esse jogo aqui, ele é para duas ou quatro pessoas e é um jogo futurista. O Ganymede, ele funciona da seguinte forma, seria um transporte de técnicos e pessoas especializadas para colonização em Ganymede, que é um satélite de Júpiter, no caso uma lua de Júpiter. E para isso, a gente faria uma paradinha em Marte, sai da Terra, vai para Marte, de Marte vai para Ganymede. E é muito simples, ele trabalha com cores e trabalha com transporte dessas pessoas através dos lançamentos de espaçonaves. Eu não vou fazer o open box desse game, porque você vai achar muita informação por aí na internet, né? Hoje tem muita foto, tem muito vídeo estrangeiro, você pode procurar, e você vai achar referências desse jogo aqui. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o jogo é bem divertido, bem fácil de aprender, assim, acima de 14 anos, você consegue aprender aí no máximo em 40 minutos a dinâmica e tal. As primeiras partidas devem demorar uma hora, uma hora e quinze, até uma hora e meia, dependendo se duas ou se três ou quatro pessoas estiverem jogando. Ele é meio que intuitivo e tem símbolos nas cartas, então você acaba pegando o jeito dos símbolos e aí você consegue dinamizar. Na caixa diz que é de 20 a 40 minutos uma partida, eu acho que esse tempo é possível de ser atingido com um grupo que já joga board game e com, de repente, pessoas que já tem um histórico, até mesmo de outros jogos. Esse game aqui, ele foi lançado por uma empresa francesa, chamada Sorry We Are French, eu achei bem engraçado esse nome, e ele foi distribuído nos Estados Unidos pela Lucky Duck Games. O site é luckyduckgames.com, esse jogo pode ser encontrado lá mais facilmente, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai chegar aqui, porque ele é bem divertido e tem uma pegada futurista, eu acho que os amiguinhos nerds aí vão adorar. Não precisa dar like se não quiser, não precisa sininho, nada disso, eu só queria mesmo fazer um review porque eu não achei nenhum na internet, tá bom? Um grande abraço a todos os amigos que gostam de board game e que são nerdices por aí, nesse mundo afora. Tchau!